Sangue puro, mas também tudo misturado Olho nossa história e vejo todo nosso lado Meu cabelo armado pro alto, formo uma coroa Descendente de rei, aplica a nossa genitora Instinto puro pra viver entre os leões Criado aqui para insultar rebeliões Olham pra minha pele, já tentam me retardar Só esqueceram que eu nasci pra superar Sangue de guerreiro, tais como o de zumbi Abra os olhos, revolução está aqui Dá licença, que o bonde vai passar com pressa Não me atravessa que a gente vai atropelar Vários renego a pele, não gostam do cabelo Olha o Brasil dizendo o tempo inteiro Que seu cabelo é ruim Quem inventou isso aí? Cole o nosso estilo e tenta copiar Neguinho em entrevista de emprego Eles já pedem pra cortar São normas da empresa, senão cê não vai trampar Cabelo arrepiado, passa muito bem aqui Meu cabelo trançado é descartável Assim fácil demais E mandam você raspar Te chamam de ladrão mesmo Sem ser roupa Eu sou esse cabelo E sou essa pele Você me diz que meu estilo interfere E no seu modo de agir vai segurando o irmão Que os pretos aqui estão formando a rebelião Meu cabelo é natural Estilo dos pretos é sem igual Rolo preconceito, mas eu tô legal Meu cabelo é natural Cabelo black, encaracolado Ele com dread e eu todo enrolado No tonhonhon do preto é assim Carne e calon, o estilo dos pretins Seja como for, todo preto é estiloso Mas com suas exceções, aquele preto preguiçoso Sai de qualquer jeito, não se perfuma nem escova os dentes Pra uns e outros, algo marcado é delinquente O meu cabelo não muda quem eu sou A minha pele só inspira o meu flow Essa batida contagia todo mundo Se é preto ou branco, solta o corpo e quebra tudo É natural Estilo dos pretos É sem igual Rolo preconceito, mas eu tô legal O meu cabelo é natural Estou resistindo a esses tempos, resistindo, Jão O meu cabelo duro é a inspiração E quanto modernismo na verdade é isso aqui Mostrando que minha mente raciocina por aqui Chega de novela, escravo da mídia Pegue sua família e vai pro parque e se divirta Eu não estou no padrão de beleza social O meu nariz não é fininho, meu cabelo é real Já fizeram raspar, boidou Mas é passado, estou tomando o controle pra não ser escravizado Do jeito que eles querem, vai, veste isso daí Eu sou tipo roqueiro, revoltado até o fim Mente pra revolução Eu aprendi com o rap, espero que você ouça E ele te liberte, aprenda a pensar Pois se só negou, não esqueça que no passado né Vários já pensou, negro tem poder Já provamos isso A mente dos louca que causa um reboliço Enfrento qualquer batalha Nego não vou correr Já nasci guerreiro, Deus vai falar pro cê De sol a sol, de chuva a chuva Quando eu chorar, até o tempo muda Enfrentando os preconceitos Nascido pra vencer Deus olhou pra mim, falou agora é com você Chega de obstáculos, eu vou superar Mente de vilão, disposição pra ir buscar Novos tempos, nova era, revolução O controle remoto agora está na minha mão O meu cabelo É natural É natural, neguinho O estilo dos pretos O nosso estilo é como? É sem igual Sem igual, sem igual Rola o preconceito Rola o preconceito, sim Mas eu tô legal Tô legal, tô legal O meu cabelo O meu cabelo, negu É natural Cê sabe como que é O meu cabelo É natural É natural, deixei Chego do preto O nosso estilo é como? É sem igual É igual, sem igual Rola o preconceito Rola o preconceito, sim Mas eu tô legal Tô legal, tô legal O meu cabelo, negu É natural Tá bom, tá raiz Tchau 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 Tchau